Alô meu batera, essa daqui gente tem 10 minutinhos que nós ensaiamos lá no camarim Alô Pérdico E chama as meninas, vai rolar esquenta no post de gasolina Cerveja gelada, mas onde tem ruído de banqueja gelada Rei da gravação Eu disse boi no chão Porra, mulher, cachaça e som de pá Perdão, pode chamar quem tem Curtição, pegar o sol com a mão Se é festa de interior Alô, capê Segura aí, pedigão Alô, meu filho Sucesso do capê E chama as meninas Vai lá que chama, eu disse, chama as bichinhas Vai rolar esquenta no post de gasolina Cerveja gelada, mas onde tem ruído de banqueja gelada Eu disse boi no chão Porra, mulher, cachaça e som de paredão Pode chamar quem tem Curtição, pegar o sol com a mão Isso é festa do interior Vídeos, música Vem da gravação Alô, capê Alô, pedigão Chama Vai lá que chama, eu disse, festa do interior Vai lá que chama, eu disse, festa do interior E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri